Em tempos de falta de mão de obra especializada, os cursos técnicos realizados por jovens aumentam as chances do primeiro emprego. Em Governador Valadares, a busca por cursos no SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é grande. Em áreas como, por exemplo, logística e transporte. A reportagem fala sobre isso aqui, pode balançar. Encaixar no mercado de trabalho, seja no segmento da prestação de serviços, no setor comercial ou na indústria, requer um empurrãozinho. E a tal capacitação profissional pode ajudar bastante. Segundo o Observatório Nacional da Indústria, 77 mil técnicos são aguardados em postos diversos. O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, atua no processo de formação do aluno para cada ocupação. Aqui em Valadares, o SENAI de Valadares aqui, ele disponibiliza vários tipos de cursos em várias modalidades diferentes. Cursos voltados para a iniciação profissional, cursos voltados para a qualificação profissional, cursos técnicos e cursos de aperfeiçoamento profissional. Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio a dois anos. O Heleno foi aluno e ocupou o cargo de maquinista em uma mineradora. Ele chegou a ser instrutor no SENAI de Governador Valadares. Eu tive uma oportunidade de começar um curso profissionalizante, técnico, que foi no SENAI de João Molevade. E lá eu fiz um curso que era integral, começava às 7 horas da manhã e até mais ou menos 17 horas. Foi um curso sobre ferrovia, onde eu trabalhei na empresa durante um certo tempo. E aí apareceu a oportunidade aqui pela internet mesmo, olhando o Trilhas de Futuro. Com um laboratório muito grande e vim fazer o sistema de energias renováveis. Foram 54 dias na construção desse trilho, dormente, brita. Colocar todo esse material aqui não foi fácil. Uma luta, um trabalho muito grande. Até a construção dessa escada se assemelha à entrada de uma locomotiva. O número, um outro detalhe, que é o 13090, que é o número aqui do SENAI. Agora, lá dentro é que está a tecnologia. Essa é uma UC11, uma locomotiva da General Electric, exatamente igual à que opera na companhia que faz a mineração aqui em Minas Gerais. Vamos conhecer? Esse quadro, Sérgio, ele representa a ferrovia mesmo aqui, no Valadares. É como se fosse uma realidade aumentada mesmo, uma situação real, onde os nossos operadores vão alcançar dentro desse objetivo, desse simulador. O que é que falta aqui para terminar o projeto? O que está faltando aqui é a inserção dos projetos que hoje estão sendo feitas através de mouse e teclado para as manetes manuais com força de locomotiva. Ela, ressaltando, tem os manômetros que já estão instalados, tem alguns dispositivos que já estão funcionando e é mais o retardo, o freio de retardo e o acionamento de acelerômetro. E a buzina, né? A buzina já tem. O interessado deve estar cursando o ensino médio ou ter completado a preparação para o exercício de uma metodologia de ensino teórica e prática voltada para o mercado de trabalho. Então, nossos alunos, dentro do Senai, conseguem adquirir conhecimentos técnicos para atingir essa capacidade técnica para fazer os simulados dentro dos nossos equipamentos. O aprendizado é muito rico e a consciência também das mudanças, do que tem acontecido na atualidade, de tecnologia, de avanço, de preservação. E isso, esse curso, principalmente, que é de energia renovável, onde é energia solar, eólica, hidráulica, que ele aprofunde nesses campos todos, traz no conhecimento de preservação mesmo. É se especializar, porque a vaga existe, né? Tem que estar bem habilitado para, na hora certa, ter acesso à vaga.